Chegou o que você mais esperava na sua vida e eu vou provar para você que é verdade. Primeira coisa, se você veio até esse vídeo é porque com certeza você ainda está tendo alguns problemas com alisamento capilar, tem medo ou você está incluindo na sua profissão essa nova técnica que é buscar aprimorar nos alisamentos capilares para você ter aí uma nova renda financeira. Independente de você seja cabeleireiro ou não iniciante, você precisa ouvir esse vídeo até o final, correto? Agora é o seguinte, para que você entenda qual é o meu papel aqui, eu preciso me apresentar. Na verdade, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria, alisamento capilar e corte de cabelo feminino. Veja bem, todo esse período com o canal no YouTube, desde 2017, tudo que eu venho observando é que precisa ter conteúdos para que possa ajudar você no seu crescimento profissional. E eu venho esbarrando com muitas perguntas, dúvidas, questionamento a respeito da evolução das progressivas, dos alisamentos capilares e entre outros métodos que alisam o cabelo. Por que a mulher hoje busca alisar o cabelo? Primeira coisa, vamos falar sobre praticidade. Toda mulher busca praticidade. Hoje o tempo na correria, quanto mais tempo ela tem para fazer outras coisas e menos ficar preocupada com o cabelo, melhor. E com isso, óbvio que a evolução foi enorme. E eu posso te provar, sabe como? Te convidando para você estar dentro de um grupo do WhatsApp, não vai ter custo nenhum para você. E ali nós formamos uma comunidade, uma família. Essa família vai ser para a gente discutir tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Sobre alisamentos capilares, a evolução deles, quais são as dúvidas que vocês têm, as dificuldades que vocês têm sobre o atualizamento. E melhor ainda, eu vou estar criando uma aula especificamente ao vivo com as dúvidas que você tem. De preferência, eu quero colocar na prática tudo isso, para que vocês vejam os resultados. E com isso a gente crescer junto. Eu quero contar com você para o canal crescer cada vez mais, e eu quero que você conta comigo para que você cresça profissionalmente. Seja uma renda extra ou aumento de cliente e fidelização dos que você já tem. Independente de qual seja a sua busca. Eu tenho certeza que o maior de todos os objetivos e a maior preocupação sua, nesse momento, é com certeza sanar essas dúvidas que você tem. E também eliminar os problemas. Quais são os problemas? Cabelo voltando, cliente reclamando, produto não funcionando, e entre inúmeras situações como desbotamento de couro de cabelo, se pode ou não pode alisar cabelos mulheres grávidas, por exemplo, se pode ou não pode fazer em cabelos loiros, quais produtos são compatíveis com quais, mas tudo isso precisa ser falado em uma aula e explicado corretamente, detalhadamente. O mais importante, eu falei no início desse vídeo, que foi a evolução dele. A evolução dos lisos. Por exemplo, se você tivesse a oportunidade de voltar lá em 1940, você ia ver a grande dificuldade que era dos profissionais daquela época alisar o cabelo. E eu vou explicar para você e eu vou ensinar para você desde lá. explicando, mostrando e falando sobre essas dificuldades. Aí passando por vários processos de evolução, até chegar nos anos 2000, que surgiu o boom do progressivo conformal, e claro, 2010 em diante, até agora, nesse momento, nós estamos aí falando de escoas à base de aço. É por isso que eu quero te convidar, para que você possa estar comigo nesse grupo, nessa comunidade, e lá eu estarei explicando para vocês como vai ser essas aulas ao vivo. Eu tenho certeza que vai somar muito na vida de vocês. Então, não se esqueça. Eu sei que você está curioso de saber como é que faz para participar. Eu vou te explicar. É muito simples. Não tem erro. Aqui nesse post mesmo tem um link. É só você clicar nele. Ah, mas onde eu acho o link? Na descrição. Não achei na descrição. No primeiro comentário. clica nele, vai já para o grupo do WhatsApp e eu quero te esperar lá, eu quero te conhecer, eu quero saber mais sobre você e a gente com certeza vai poder te ajudar. Vamos crescer junto muito ainda. Um abraço. Ah, não se esqueça. Vou deixar aqui também um vídeo para você seguir assistindo os vídeos do meu canal. Aqui vai ficar para você assistir. e já deixa o teu comentário, deixa o teu like, compartilha com mais pessoas. Convida mais pessoas para participar desse grupo. Tá bom? Até mais. Tchau.